Então se liga meu parceiro que me mandou a minha rima, hoje eu tô aqui com a minha filha, ela tá toda maquiada, toda embelezada, chamei ela pra colar com a rapaziada, então se liga chegou a minha filha, ela tem um cabelo de abóbora, hoje ela cai no poeiro, só falta me dar uma... cheia de bosta. Salve, salve rapaziada, Bruno Berti trazendo mais um vídeo pesado pra vocês, estou com minhas filhas porque irei colocar elas no bueiro para fazer uma grande trollagem, magnífica e diamantificada, legal para vocês. Rapaziada, eu quero ver quem tem coragem hoje pra entrar nesse bueiro. Eu não quero. De acordo com meus cálculos, diâmetros e circunferências, ele deve ter em torno de 2 metros, né Cláudia? Eu vi que você acabou de deixar um bicho e eu tô com medo. E qual que vai ser a trollagem? A casa da Belly, que é a mãe da Alice, vem aqui na frente, certo? Então a gente vai fingir que ela vai cair e se esborrachou, você fica tudo torto assim, ó, tudo desengonçado aqui nesse bueiro pra ver a reação da mãe dela ao ver isso. E você, só fica comigo, botando pilha, tá bonitinho? Nossa, a Alice caiu. Olha que fofinha, gente. Nossa, tá bonitinha hoje, né? Parece ser a filha do Michael Jackson. Achei que... Essa aqui já é mais carnuda. Ó, já tá na moda também. Fez o Babyliss aqui, ó. Babyliss. O cabelo tá meio esverdeado, né? Acho que é sujeira, bolor. Não, é que ela fica pulando no córrego, né? Falei pra você parar de brincar na água do córrego. Ela fica tudo verde, tá tudo afetida. É, quando chove aqui na vila, sabe, elas pegam as guias, assim, acho que nem a piscina, sabe, elas vão escorregando, sabe? Você já fez isso quando fizeram, criança? Eu sempre faço, até hoje eu faço. Adoro fazer isso, na verdade. Agora eu faço a dança da chuva, sempre. Bom, como que vai funcionar? Vamos pro assunto do vídeo. A gente vai colocar ela aqui agora. Vamos nessa? Vamos nessa, gente. Você vai descer com o seu geladinho na boca ou você vai querer largar ele? Dá um pouquinho pra mim, então vai pro papai. Olha, eu vou ficar apertando pra me desestressar. É, para, para. Claudinho, você agora é meu celular. Tá, quase voou pro bueiro. Tá aí, Keren, segura pra você largar. Não, mãe, acho que eu vou te jantar e depois eu vou te clicar. É melhor, pra não ter perigo de acontecer, perigosamente, perigoso, perigoso. Ai, gente, eu tô com medo. Não, confia. Não, não, não confio. Aí, é só indo devagar, eu vou te segurando. Vem devagarzinho, vai. Põe o pé ali, tá? Isso, menina. Aí. Olha, já chegou no bueiro. Só o máximo que vai ter um rato aí. É. Rato de esgoto. Apareceu um rato no bueiro. Comeu o nariz da minha filha. Eu tô com medo, pai. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim. Foi como desreste. Tem que deitar, hein? Tem que deitar. Vamos colocar ela na posição. Vamos pegar uma sacolinha pra pôr atrás da costa dela. Acho que ela vai ter que proteger, porque senão vai sujar tudo as costas dela. E depois a gente já volta, depois desses comerciais, tá bom? Deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Ativa o sininho. Tamo rumo ao 1 milhão. Vambora. Daquele jeito. Marcha. Quase era o seguinte. Ela já sentou ali. Já está sentadinha. Fez uma proteção. Olha como ela tá gostando. Olha como ela está gostando. Nossa, eu tô super. Adoro também. Dá pra você fazer um tutorial de maquiagem aí. Agora você meio que finge que desmaiou, tá bom? Finge que desmaiou. E nós vamos pra ação. Se esconde, Claudio. Tá bom. Eu estou indo. Espera aí. Você vai pedir ajuda, tá? Pode. Não acredito! Ai meu Deus! Ela caiu! Ela caiu! Caiu no bueiro. Caiu no bueiro. Você tava no bueiro, você não olhou? Eu não olhei porque ela tropeçou e caiu de cabeça no bueiro. Se afundou no bueiro. Alô. Você veio com o Bruno. Alícia. 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 Ela desmaiou. Eu acho que ela não tá conseguindo... Alícia. 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 Bateram a cabeça aqui ó. Alícia. 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 Alícia caiu. Alícia. Alícia. Não tá respondendo. Não mandam você. Ela não tá respondendo. Alícia. Alícia. Chama o Samuca! Chama o Samuca lá, liga pra ele! Chama o Samuca! Alice! Nossa, sem ar, tá sem ar, tá sem ar no bueiro, me ajuda lá! E agora, Bruno? Por favor, Bruno, ajuda! Liga pra ambulância aí, pelo amor de Deus, rápido! Liga pra ambulância! O Beto desceu pra pegar ela lá? O Beto desceu, mas ela não se mexe, ela tá paralisada. Então não mexe se ela quebrou o braço, daí tinha uma polícia! Não mexe, não mexe! Calma, é que ele deve ter quebrado um dedo ou talvez uma orelha. Orelha... Eu acho que quebrou a pata, senhor! É trolagem, é trolagem! Eu acho que quebrou a pata! Olha lá, o Betão caiu, olha lá! Olha, o Beto voou no bueiro! Brincadeira, hein! Voou no bueiro! Salvou a vida da filha! Salvou a filha! Eu falei orelha! A pata! E você? Ela quase morreu no coração! Ela caiu também? Caiu! Você falaram pra ela, né? Tadinha! A vizinha ficou preocupada! A vizinha saiu correndo dentro da casa! Calma, se eu quero cair no bueiro! Muita coceira! Tá gostoso ali, quer! Será que você quer ir um pouco no bueiro? No bueiro! Nossa, ele tá com a cabeça molhada! Nossa, que ódio! Eu não consigo nem levantar mais daqui! Quer ir no bueiro? Deixa eu jogar de volta pro bueiro, Abelie, vai! Vou jogar os... Manda dar uma volta de bueiro, vai! Uma volta de bueiro! Olha o Beto jogando os fios no bueiro! Ele gosta, ó! Vai ficar preso aí agora! Pode fechar? Pode ir embora? Não! Nossa, Alisse! Como eu queria fazer isso com a sua mãe? Você não tem dó? Brincadeira, hein, Alisse! Eu não gostei de ficar lá dentro que ele tá dando coceira! Coceira na bunda? Mas eu acho que é a Riqueli que tem que entrar no bueiro, senhor! Eu tenho uma ideia, Zé! Ah, então conta pra mim sem ele saber, hein, vai! Dá pra nós se esconder dentro do bueiro e assustar as pessoas que passam na rua! Nossa, que legal, senhor! Eu vou adorar! Aí você filma ali dentro e você filma de fora! E aí, beleza? Beleza! Olha o mano aí! Como é seu nome? Eu, Michel! Olha o coche da Alisse! Olha o coche da Alisse! Olha esse aqui! Matheus! Esse é o Matheus! Vocês não estão soltando pipa, não? Hã? Solta sim! Onde que os caras soltam? Ali embaixo! Ali embaixo? Ah, joga a bola? Joga! Tem campinho ali? Tá ali em cima ali no campo! É! E o lago pra nadar não tem? Não sei! Qualquer dia você traz o pipa pra eles, né? Ah, eu vou trazer o pipa dos irmãos verdes pra vocês, tá? Semana que vem, segunda-feira, pode vir aí! É, deu certo! Boa, filha! Mas não foi eu? Eu assisto, seu ouvido! Você assiste? Eu assisto! Manda um salve aqui, então, rapaziada! Na câmera aqui, ó! Mas é nós, estamos juntos! Rapaziada, deu certo! Agora eu vou fazer a ideia do... Nossa senhora, você deve... De se esconder no bueiro e assustar as pessoas. Vou até assustar os menininhos ali. Assustar! Aproveita que estão mostrando ali e dá uma assustada, tá? Se inscreva também no canal de todo mundo! Eu quebrou o areia e eu dei risada! Daí você não aguentou, né? Quebrou o areia? Nossa, eu dei risada também! Viu, rapaziada? Então, resumindo. Se inscreve no canal, deixe o like. Se inscreve no canal das Marias também. Já passaram 100 inscritos? Sim, agora 100 inscritos. O Claudinho. De todos os moradores da Moção Oberti está na descrição. E é isso. Ativa o sininho. Comenta. Tamo junto. Vida boa. É mais saco, amigo! Vida boa já! Tchau, Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma